Andando com uma bolsa cheia de dinheiro, não confio no banco Duas roues, uma me xingando e a outra me chupando Foto ela sem ter que tirar o meu air force branco Jovem, cheio de joia, agora entenda sua cara de espanto Meu mano vendia, ficou preso, hoje só tá usando Trota gang, dentro do seu bar e cê só fica olhando Fuzi, e cê só fica olhando, ela é sua charo Fodou ela sem tirar o meu air force branco Já é banhada, a rime não sangue, é de taquinda, é traficante Se eu tô no mic, corto igual tracente, tudo de preto e meu Lucas Falante Sigo blindado, meu anjo tem me protegido nas ruas da Zia Lapa Me sinto blindado, meu iPhone é um caça vacilo Um toque fuzil, não vai falta Droga pro time, não pode mais faltar Se você é NBA, eu não basta Até entendo porque os cara olha e porque se nós toca as maluca recola Puta pela saco, baba ovo, eu tô fora Chuteira da Nike não te faz jogar bola Corre atrás do meu, vou te entender agora Ela fica puta quando eu tenho que ir embora Andando com uma bolsa cheia de dinheiro Não confio no banco Duas roues, uma me xingando e a outra me chupando Foto ela, sem ter que tirar o meu Air Force branco Jovem, cheio de joia, agora entenda sua cara de espanto Meu mano vendia, ficou preso, hoje só tá usando Trota gang, dentro do seu barro e cê só fica olhando Ela é sua charo, eu dou ela, sem tirar meu Air Force branco Lucrando alto, mano eu já tô rico sempre pro palco Meus irmãos tem grana, os seus tem papo Dá até dor na vista, olha meu extrato Produtor do ano, pra eu tá chato Ela se esgue show, assistiu meu show E o tempo fechou Quer virar minha hoe, quer beijar minha hoe Invejoso show O meu time faz o ouro girar Uso droga, faço game virar Ela pisca, chota, já quer me dar Sweat clock, mano, vai te furar Como pussy, faço olho virar Whisky racha, esse mês 7k Deus protege junto com a pelica Quer dinheiro, nós sabe fabricar Passo pente, eu nunca passo do ponto E quando eu faço pouca gente duvida Sacanagem no meu civic preto E só se arruma porque o pai te convida Putaria é tipo filme de bona Ela me agarra melhor a fase do Dida Vem comigo no caminho, eu te conto Arruma a data de kit da fila Joga essa bunda, tu faz o que quer Tu vai pro baile, vai com meu boné Várias vadias rodeiam meu band Invejoso se morde, me aplaude de pé Dança no stories, são várias mulheres Fede que eu faço tudo o que quiser Mano na bola pra essa brincadeira Nem conta com sorte, só conta com fé Andando com uma bolsa Cheia de dinheiro, eu não confio no banco Duas rolls, uma me xingando E a outra me chupando Foto ela sem ter que tirar O meu air force branco Jovem, cheio de joia Agora entenda sua cara de espanto Meu mano vendia, ficou preso Hoje só ta usando Toda gang dentro do seu bar E cê só fica olhando Pussi E cê só fica olhando Ela é sua charo, todo ela Sem tirar meu air force branco